Vai ser bem legal, você vai querer gritar, Blippi! Hey! Sou eu, Blippi! E hoje eu estou no zoológico de Phoenix, em Phoenix, Arizona! Hey, acho que você e eu podemos aprender muito sobre os animais hoje. Venha! Uau! Você está vendo aquilo? É o macaco uivador! Sim! Está vendo? Sim, bem ali! Aquele é o Bilbo, em homenagem ao Bilbo Baggins! Que legal! Vamos imitar um macaquinho juntos! Blippi! Blippi! Uau! Veja! Aquela é a Lulu, a rinoceronte! E Lulu tem 21 anos de idade! Sim! Lulu! Vamos dançar! Uhul! Yeah! Tem um tucano ali! Você viu que... bico enorme? Até parece uma banana! Uau! Uhul! Hey! O que você está fazendo aí? E venha comigo! Vamos ver os outros animais! Uhul! Saca só! Você sabe que animal é este? Sim! Esse é um tigre! Uhul! Olá, gatinho! Uhul! Vamos olhar ali! Venha! Uhul! Uau! É aqui que os tigres moram! Ei! Veja os funcionários estão ali! Parece que está na hora do treinamento! Você viu isso? O tigre faz exatamente o que o treinador manda! Parece que ele está se divertindo muito! Em pé! Muito bem! Em pé! Uhul! Isso foi muito legal! Você viu? Ei! Você pode explicar o que estava fazendo? Claro! Nós treinamos os animais para que eles consigam facilitar as coisas para eles e para os funcionários! Nós não ensinamos eles a fazerem truques, mas sim o que chamamos de comportamentos! Por exemplo, quando eu pedi ao Jay para que seguisse a ponta deste objeto, podemos levá-lo a diferentes locais e examinar diferentes partes do seu corpo! E fazer com que ele se levante não apenas nos mostra como um tigre é grande, mas também permite analisarmos a parte de baixo dele, porque assim como nós, os tigres podem se cortar ou se machucar, e assim posso examinar todo o seu corpo para saber se está bem! Uhul! Legal! Muito obrigado pelas explicações sobre os tigres! Sem problemas! Até mais! Até! Vamos ver mais coisas legais! Bebê! Uau! Você está vendo aquele animal? É outro felino! Aquilo é uma onça pintada! Uau! Uhul! Saca só! Eu tenho um balde de cenouras e um pegador! E eu soube que nós vamos alimentar o próximo animal! Venha! Uau! Ei! Saca só isso! Temos cabos aqui! E temos que ficar do lado de fora dos cabos, mas conseguimos uma permissão para atravessá-los, para que possamos alimentar os animais! Vamos lá! Ok! Esta é uma cerca baixinha! Que interessante! Não foi nada difícil passar! Oh! O animal está ali! Veja! Os galhos são baixinhos! Uau! Ei! Veja! Olha o animal que vamos alimentar! Saca só! Uau! Você sabe que animal é esse? Esta é uma tartaruga! Vamos alimentar a tartaruga! Hehehe! Olha só isso! Eu peguei a cenoura e estou usando o pegador! Porque as tartarugas têm mandíbulas fortes e podem... Morder os meus dedos? Vamos lá! Uau! Ups! Escorregou! Agora vai! Uau! Ok! Você quer mais um pedacinho? Sim? Ok! Aqui está! Oh! Muito bem! Uau! Esta tartaruga deve ter uns 250 quilos! Uau! Ela é muito pesada! Ah! E adivinha quantos anos ela tem? Uau! 66 anos de idade! Uau! Ela é bem velhinha! Uau! Olá! Ei! Saca só! Eu vou fazer um carinho na cabeça dela! Olá! Como vai você? Uau! Uau! Veja! Ela não está encostada no chão, está vendo? Porque isso permite que os bichinhos e sujeiras não fiquem presos na barriga dela! Uau! Ok! Vamos pegar mais cenouras! Uau! Olá! Como você está? Está tendo um bom dia? Uau! Saca só isso! Esta tartaruga? Ela é conhecida como tartaruga das galápagos e é uma fêmea! Uau! Ai! Uau! Aqui está! Uau! E lá vem o macho! Uau! Está vendo como ele é grande? Estou sendo cercado! Ok! Eu vou ficar do lado de cá! Está vendo como esta aqui é menor? E a outra é maior? Uau! Esta é uma fêmea! E este é o macho! Uau! Ei! Vocês são amigos? Sim! Vocês parecem bons amigos! Uau! Uau! Você quer mais um? Uau! 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 Bom trabalho! Uau! Você deixou cair! Uau! Ei! Chegue mais perto! Ok! Lá vamos nós! Certo? E abre a boca! Lá vem a cenoura! Uau! Uau! Bom menino! Está gostoso? Uau! Ei! Tartarugas adoram cenouras, assim como eu! E cenouras são boas e saudáveis! Mais um pedaço? Uau! Você tem uma boca enorme! Uau! 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 Veja! Eu estou fazendo um carinho nele, viu? O que você acha? Está gostoso? Sim! Está vendo como as tartarugas ficam sobre as patas, longe do chão? Elas ficam assim na natureza, porque muitas vezes elas ficam com bichinhos na barriga. E assim os mandarins, que são passarinhos, entram debaixo delas e comem todos os bichinhos que ficam na tartaruga. Sim! Mas agora ela está assim, porque está gostando do carinho, como quando um adulto faz carinho nas nossas costas. Sim! Eu adoro quando minha mãe faz carinho nas minhas costas. Sim! Você gosta assim? Está gostoso? Sim! Ok! É a minha vez! Ok! Pode começar! Estou pronto! Estou pronto! Oh, não! Bebe! Oh, saca só isso! Este é um Tatu Bola! Ok, vai para o chão! Você está livre! Oh, veja! O Tatu Bola é um animal embaixador aqui do zoológico. Isso significa que podemos ficar bem pertinho deles. Oh! Ei! Onde vai? Você quer um petisco? Os tatus adoram pequenas larvas. Pegue aqui! Oh, oh! Ei! Vem aqui comer! Aqui está! Veja! As costas deles não parecem bem duras? Sim! São bem durinhas! E não é uma concha! São ossos debaixo da pele do Tatu! Uou! Uou! Ok! Esta aqui é a princesinha! Certo! Pegue aqui! Pegue aqui, princesinha! Uou! Olha como a princesinha tem unhas lindas e pequenas! Uou! Tchau! Tchau! Tchauzinho! Uou! Saca só este animal! Que tipo de animal é este? Este é um porco espinho indiano! Uou! Saca só estes espinhos! Os espinhos grandes são apenas para assustar, mas os perigosos são os que ficam perto do rabo! Uou! Ok! Ali atrás! Uou! E o que ele está fazendo agora? Está comendo alguns petiscos! Ele gosta de coisas saudáveis! Então eu trouxe biscoitos, inhame e também maçã! Uou! São comidas deliciosas! Uou! Por que você não olha mais de perto? Uou! Eu acho melhor não encostarmos neste animal! Haha! Saca só isso! Este lugar é muito legal! Uou! Você está ouvindo? Todas estas máquinas estão trabalhando para que ali do lado seja exatamente como um oceano! Venha! Uou! Saca só isso! Uou! São muitos filtros e outras máquinas! É muito legal! Ok! Venha comigo! Eu vou te mostrar o que isso tudo faz! Sim! Aqui é a Baía das Arraias! E eles estão treinando as arraias para fazer alguns truques bem legais! Se você vier a este zoológico, você pode colocar a sua mão assim, bem de leve, nas costas das arraias! Mas eles disseram que eu posso entrar! Haha! Eu estou tão feliz! Ok! Primeiro, eu preciso tirar os meus tênis! Um tênis! Uou! Dois tênis! Ok! Eu vou deixar aqui! E não posso esquecer das meias! Por quê? Agora eu vou colocar isto aqui! Uou! São como os sapatos para água! Ok! Eu vou colocá-los! Certo! Ok! Ok! Haha! Eu estou pronto! Lá vou eu! Eu preciso entrar bem devagar para não assustar as arraias! Uou! Uou! A água está uma delícia! Ok! Uou! 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 Haha! Oh, hey! Oi! Como vai você? Bem, e você? Bem, qual o seu nome? Eu sou a Mary e essa é a Chelsea e trabalhamos aqui no zoológico! Uhul! E o que vocês estão fazendo aqui? Agora estamos dando café da manhã para as arraias e examinando para saber se todas elas estão bem e saudáveis! Uhul! Uhul! Isso parece divertido! Posso ajudar? Claro! Quer dar a comida? Uhul! Sim! Vamos alimentar as arraias! Ok! Olha aqui! Olha só quantas! Tem camarão e peixe e é só pegar um de cada e colocar na mão! Ok! Saca só a comida! Uou! Parece gostoso! Ok! É só eu segurar... E segure como se fosse um sorvete! Ok! Uhul! Eu adoro sorvetes! Haha! Ok! Bem assim! Coloque bem devagar aqui na água! Aí elas vão nadar até a sua mão e puxar bem rapidinho como se fosse um aspirador! Ok! Ok! Lá vou eu! Uou! 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 Tem uma bem aqui? Ah! Essa amiguinha encostada no seu pé é uma raia de manchas azuis! Uhul! Ok! Será que elas não estão com fome? Hum! Deixa eu ver se eu convenço elas! Meninas, venham! Oh! Eu consegui! Veja! Ela pegou! Ela puxou direto da minha mão! Posso fazer de novo? Claro! Aqui! Oh! Obrigado! Elas puxam a comida nas nossas mãos! É como se você colocasse um aspirador na sua mão e ele começasse a puxar sua pele! Foi o que eu senti quando elas puxaram a comida da minha mão! Uou! Ela passou no meio das minhas pernas! Uou! Que legal! Elas estão tentando te conhecer e fazem isso pelas batidas do coração! Ok! Elas percebem que você não vai fazer mal pra elas! Aí elas vão chegando cada vez mais perto! Uou! Quanto mais à vontade elas ficam! Olha que legal! Olá! Uou! Ela me assustou! O que aconteceu? Ela só ficou um pouquinho agitada! Ok! Agitada, não assustada! Sim! Ok! Porque eu levei um baita susto! Mas tudo bem! Elas parecem ser bem dóceis! Ela fez isso de novo! Agora eu estou todo molhado! Certo! Vamos dar mais comida! Olá! Olha só quantas arraias! Uou! Ok! Tchauzinho, arraias! Agora nós vamos passear de camelo! Divirta-se, Blip! Obrigado! Venha! Veja! Tem um camelo bem ali! Está vendo a cela? Eu vou sentar em cima dela! Uou! Agora eu estou em cima do camelo! Ok! Lá vou eu! Saca só! Ui! Uou! Ei! Veja! Eu estou na corcova do camelo! Uou! Ele é muito bonzinho! Este é um camelo dromedário! Ele é muito alto! Uou! Haha! Isso é muito divertido! Haha! Ui! Olá! Olá! Eu estou na corcova do camelo dromedário! Uou! Saca só! Está vendo a corcova do camelo? Ela armazena comida aqui! E conseguem ficar até uns sete meses sem precisar comer! E de três a quatro semanas sem precisar beber água! Isso é incrível, hein? Uou! Ui! Haha! Uou! Uou! Ele tem pernas bem compridas, hein? E tem quatro pernas! E você e eu temos duas! Uou! Sim! Isso é muito divertido! Uou! Haha! Isso foi incrível! Muito obrigado! Sim! Volte sempre! Certo! Ok! Vamos ver outros animais! Bebe! Agora nós estamos nos bastidores da área nativa do Arizona! Saca só isso! Veja! Ferramentas! Ei! Com o que isso se parece? Parece um pouco com um taco de golfe! Mas está vendo que tem um gancho aqui? E isso é usado para mexermos em alguns tipos de répteis, como cobras! Ok! Mas eu não vou fazer isso porque não sou um profissional treinado! Uh! Saca só! Uau! São aquários! Haha! Mas os peixes estão do outro lado! Nós estamos nos bastidores! Uau! Olha este quartinho! Uau! Isso é uma caixa! E é onde fica uma cobra! Vamos ver que tipo de cobra! Casca véu! Venenosa? Oh! Ok! Eu não acho uma boa ideia mexer com ela! Como eu disse, eu não sou um profissional treinado! Vamos procurar uma cobra que eu possa tocar! Uau! Este lugar é bem legal! Uau! Tem muitas gaiolas aqui! Uau! O que é isso? Isso são peles de cobras! Uau! Todas as cobras trocam de pele a cada dois meses! Olha só! Elas ficam inteirinhas! Veja! Não é igual a uma cobra? Sim! Isso é muito legal, hein? Ok! Ok! Eu vou deixar isso aqui! Ok! É! Acho que eu posso pegar esta cobra! Eu estou segurando a cobra! Uau! E olha as cores desta cobra! Ela é laranja! E branca! E branca! E preta! Uau! Eu tinha medo de cobras quando eu era criança! Mas agora eu não tenho! Mas algumas cobras podem ser muito perigosas! Então se você encontrar uma cobra por aí, tome cuidado! É melhor você não colocar a mão nela! Ok! Uau! Ei! Está se divertindo, cobrinha? Ui! Olá! Ei! Ei! Olha só pra ela! Uau! Acho que ela gostou da câmera! Uau! 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 Isso é incrível! Estamos nos bastidores de outra área dos répteis! Uau! Tem muitas caixas diferentes aqui com animais muito legais! Uau! Ei! Olha só isso! Oh, ei! Acho que tem alguém ali! Venha! Uau! Ei! O que você está fazendo? Estava apenas dando uma olhada em um dos lagartos! Quer segurá-lo? Sim! Um lagarto com chifres! Que legal! Ok! Ok! Obrigado! Uau! Veja! Este é um lagarto com chifres! Olha só os chifres! Uau! Ele é tão bonitinho! Uau! E está bem quietinho aqui! Ok! Muito obrigado! De nada! Ok! Lá vai ele! Isso foi incrível! É isso aí! Vamos lá! Vamos lá! Veja! É uma girafa! Ela é do meu tamanho! Olá, fofinha! Uau! Oh! Um leão! Um elefante! Uau! Veja! Isso é um gorila! E algumas cobras? Sim! Vou fazer um carinho! Uau! Isso não é legal? Uau! Haha! Uau! Tem muitas coisas legais aqui! Ok! Venha! Uau! Tem até um dinossauro! Um tiranossauro Rex! Que legal! Oh! Hey! Foi muito divertido aprender sobre os animais no zoológico com você! Chegamos ao final deste vídeo, mas se você quiser assistir a outros vídeos meus, tudo que você precisa fazer é procurar pelo meu nome! Você quer soletrar o meu nome comigo? Uhum! Pronto! B-L-I-P-P-I! Blippi! É isso aí? Ok! Tchauzinho! Blippi! Blippi! E hoje estamos no abrigo Human Society em Pasadena para conhecer alguns animaizinhos que precisam de um lar! Eu estou muito animado! Venha! Uhum! Ok! Estamos dentro da loja onde podemos comprar petiscos, brinquedos e muitas outras coisas para os animais que moram aqui! Ok? O que temos aqui? Uhum! Veja! Todo dia é dia de gato! Que legal! É para colocar comida para os animais! Oh! Olha só isso! Brinquedos! Uau! É um carneirinho lindo! Uhum! E tem um peixinho amarelo e acho que é para os gatinhos, porque gatos adoram brincar com peixinhos com peixinhos? Ok! Uhum! Caixas! Olha! Se você precisar levar o seu animalzinho a algum lugar longe de casa, é melhor usar uma caixa especial como esta aqui! Viu? Para que o animal fique seguro e confortável aqui dentro! Uhum! As coleiras! Uau! Olha quantas coleiras coloridas! Esta coleira é da cor vermelha! Hum? Uhum! Esta aqui é a cor rosa! Uhum! Você conhece essa cor? Eu uso ela o tempo todo! Sim! É a cor azul! Uhum! Vamos do outro lado! Uau! Olha esta coleira! Sim! É de uma cor forte e vibrante! E também é cor de rosa! Uhum! Yum! Alguns petiscos! Mas espere um pouco! Acho que esta comida é para... Não consigo mais abrir! Uhum! Ei! Comida enlatada! Venha! Uhum! É para gatinhos? Oh! Mais tigelas! Uhum! Acho que são para cachorros! Uhum! Uhum! Vem aqui comigo! Se você tem um cãozinho... Ou um gatinho... Acho que você já viu isso! Sim! São pacotes... De ração! Oh! E acho que são para... Galinhas! Ou... Talvez tenha... Sabor de galinha! Uhum! E petiscos! Saca só! Isso são petiscos! E os cãezinhos adoram isso! E acho que eu vou pegar um para alimentar um cachorrinho! Vamos! Uhum! Olha que cachorro lindo! O nome dele é Timmy! Haha! Uhum! E está vendo aqui? Ele tem uma gravata! E eu também tenho uma gravata! Mas a minha é da cor laranja! E a do Timmy... Você viu a cor? Oh! Ei, Timmy! A gravata do Timmy... É da cor vermelha! Uau! É uma gravata linda, Timmy! Ei! Lembra dos petiscos que pegamos? Sim! O Timmy adora isso! Ok? Timmy! Olha o que eu trouxe para você! Um petisco? Yum! O Timmy ama petiscos! É como se fosse para nós humanos... Hum... Uma salada deliciosa! Ou... Até mesmo um... Pedaço de pizza? Yum! Bom garoto, Timmy! Ok! Só mais um! Aqui está! Ok! Agora vamos brincar com Pierre e Pantera! Olha, esta aqui é a Pantera, oi Pantera, hum, tão lindinha e macia, olá, viu, hum, que bonitinha, ok, agora vamos conhecer o Pierre, hey, oh, hey, oh, oi, oh, será que são irmãos, eu não sei, mas são bem parecidos, hey, oh, tem alguns brinquedos ali, vamos pegar? Oh, vamos ver se eles querem brincar, hey, ok, quer um brinquedo, oh, acho que não, hey, quer um brinquedo, quer pegar a bolinha, pronto, ok, vamos lá, oh, quer brincar? Que tal, que tal, este brinquedo, são muito lindinhos, haha. Olha quem está aqui, é um gatinho? Hum, hum, ele está bem quietinho, e acho que ele tirou um cochilo, sabe quando você tira um cochilo gostoso no meio do dia? Hum, hum, este gatinho acabou de fazer isso, será que ele estava sonhando? Haha, ei, saca só isso, uau, é um brinquedo? Ei gatinho, ei gatinho, ei gatinho, haha, acho que ele não quer brincar agora, mas gatos adoram brincar, e é muito importante brincar com seus animaizinhos, haha, sim? Ei gatinho, haha, que gracinha! Tchau, 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 tchau Uou, tem mais gatinhos aqui! Olha um aqui! Ei gatinho! Ei gatinho! Uou, tem outros aqui! Uou! Eles estão dormindo! Oh, ei, veja! Ei! Oi! Uou, o que você tem aí? Essa é a Pumpkin! Ela é uma gatinha linda que está precisando de um novo lar pra morar! É, ela foi abandonada e nós cuidamos dela até que alguém queira levar ela pra casa e cuidar dela! Uou, uou! Posso encostar nela? Pode sim! Ei Pumpkin! Ei Pumpkin! Ela é muito boazinha e macia! Ei! Ah, ela não é linda? Sim, muito linda! E tem olhos verdes! Oh, que gracinha! Bom, tchauzinho! Tchau! Mais animais! E eu quero saber quais bichinhos vivem aqui! Venha! Uau! Que lugar legal! Uh! Veja! Olá! Está dormindo! Mas tem um porquinho da índia aqui! Aham! Que bonitinho! Ok! Oh, o que é aquilo? Oh! Ei Passarinho! Uau! É uma ave! Olha! Cão! Cão! Que bonitinho! Oh! Olha! Aquele passarinho era branco! E tem um coelho branco aqui! Uau! Está vendo o coelhinho? Haha! Ei! Eu tenho uma surpresa para você! Venha comigo! Uau! Tem um outro coelhinho bem aqui! Ah! Ok! Oh! Onde você vai? Haha! Olha! Ei coelhinho! Oh! Lá vai ele! Ei! Haha! Está fugindo de mim? Ei! Oh! Olá! Os coelhos têm orelhas enormes! Oh! Ok! Coelhinho! Como vai? Oh! Ele é muito macio! E com orelhas grandes! Ok! Tchauzinho! 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 Bom, até a próxima, tchauzinho! Eu amo os animais São meus amigos, são lindos demais Eles vão animar você O melhor amigo que você pode ter Cães, gatinhos, coelhos e ratinhos Eles são lindos, animaizinhos Tartarugas, cobras e também os peixinhos Eles são lindos, animaizinhos Meu animalzinho, meu melhor amigo Cuide bem dos animais Meu animalzinho, meu melhor amigo Temos que dar comida e banho E ensinar a eles como se comportar Senta, Vito, senta! Você pode passear com eles E até falar com eles Mas não se esqueça de limpar a gaiola Aranhas e pássaros, formigas e minhocas Eles são lindos, animaizinhos Pôneis, rapinhos, hamsters, porquinhos Eles são lindos, animaizinhos Meu animalzinho, meu melhor amigo Cuide bem dos animais Meu animalzinho, meu melhor amigo Vamos lá, amiguinho, cante comigo Meu animalzinho, meu melhor amigo Cuide bem dos animais Meu animalzinho, meu melhor amigo Cuide bem dos animais Ei, vem aqui Ei, sou eu, Blippi E hoje estamos no Odyssey Em Scottsdale, Arizona Venha Isso vai ser incrível Acho que hoje você e eu Vamos aprender muitas coisas Sobre os animais Uau, veja só esse lugar Isso parece gotas gigantes de chuva Olá Ok, vamos subir por ali Estamos quase no topo Uau Vamos lá Isso vai ser muito divertido Você viu isso? Eu passei os dedos na cabeça e nas costas desse peixe Chamado esturjão Oh, e parece que ele gostou Uau Isso é muito legal Ele é duro Mas tem uma camada de pele escorregadia Que ajuda a manter os parasitas longe Oh, e tem outro aqui Uau Isso é incrível Você viu isso? Eu encostei naquela raia suavemente com os meus dois dedos nas costas dela Uau Ok Vamos achar outra Oh, estou vendo outra bem aqui Olá Oh, hey Me enganou Oh, chegue mais perto Uau São muitas arraias Uau Veja aquela ali Ela está descansando na areia Essa é de outro tipo Ah Oh, lá vem outra Oh, eu vou descrever a sensação Parece um pouco Oh, aí vem outra Oh, é Agora eu sei qual é a sensação É tipo uma Bola de goma molhada É escorregadia e macia ao mesmo tempo Mas também é firme Uau Isso é legal Oh, hey Oi, Blippi O que está fazendo? Ah, só estou sentado aqui observando meu peixe favorito Peixe espada Uau Peixe espada Que legal É sim Bom, até mais Até mais, Blippi Uau É muito legal conhecer os bastidores de um aquário Olá Ei Isso é incrível Uau Ei Oi Há muitos funcionários aqui Uau Saca só Estamos em cima de um tanque Uau Olha quanta água E peixes lá embaixo Uau Ok Venha comigo Uau Veja este lugar Uau Tem vários óculos para mergulho Tanques de oxigênio Pés de pato Uau Ok Precisamos levar estes peixes para os tubarões Acho que eles estão com fome Vamos lá Uau 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 Ok Uau Saca só Quem desenhou isso é um grande artista São as diferentes partes de um tubarão É Como as guelras Uau Uau Veja Certo Vamos lá Aqui está Oi Obrigada De nada Qual o seu nome? Meu nome é Danny Uau Essa é a Danny E o que você faz aqui? Eu estou com a Cat E ela está alimentando os grandes tubarões agora Uau Veja Tem muitos peixes ali Veja Uau Por que ela está segurando o peixe com o monstro? Oh É assim que damos a comida para os tubarões Porque eles ficam mais fundo na água E ela precisa usar aquilo para deixar o peixe bem pertinho da boca deles para eles comerem Ok Então ela segura o mastro com o peixe na ponta Depois coloca na água E o tubarão vem para se alimentar Haha Isso parece divertido Uau Aquele peixe é grande Qual o tamanho do peixe que ela está dando para os tubarões? Ah É mais ou menos desse tamanho E ele se chama peixe azul porque ele tem uma cor um pouco azulada Ok Aquele é um peixe azul e ele é mais ou menos deste tamanho E qual o nome dos peixes que eu trouxe? Ah Você trouxe alguns arenques Que é este peixe aqui, olha Ok E também tem alguns cabelinhos Que é este peixe pequeno aqui Ok Ah Interessante Hum Ei Bom É muito legal ver alguém fazendo isso, mas Ei Será que eu posso dar comida a eles também? É Claro que sim Ok Mas lembre-se de colocar suas luvas Porque os peixes cheiram um pouco mal Haha Ok Certo Eu vou colocar as luvas Para que minhas mãos não fiquem cheirando a peixe por semanas Haha Ok Certo Colocando a outra Prontinho Uma luva Duas luvas Certo E agora o que eu faço? Agora é só pegar os peixes que você trouxe pra gente E levá-los por ali Ok Certo Ok Isso Tudo pronto Vamos até a plataforma de alimentação Ok Tenho certeza de que os peixes já estão esperando por nós Ok Uau Veja Estou na plataforma Oh veja Aqui não tem grades entre os peixes e nós Ok Acho que vou dar um mergulho Ah não Haha Estou brincando Certo? Aí vou eu Posso jogar um de cada vez? Aham Como quiser Um de cada vez ou todos juntos Vamos lá Bom apetite peixinhos Ui Ui Oh 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 Veja como eles se juntam Eles devem estar com fome Oh 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 Veja quantos peixes Eles vêm até em cima Porque eles sabem que eu estou jogando comida para eles Ui Ui Uau Comam tudo peixinhos Hahaha Está gostoso? Hahaha Será que está gostoso? Acho que sim Hahaha Ok Tem mais um pouquinho aqui Lá vai Uau Isso foi muito legal Haha É isso aí Uau 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 Ela está alimentando uma tartaruga Venha Uau Tem muitas coisas legais por aqui Uau Ok Vamos ver deste lado Uau 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 O que você está fazendo? Eu estou alimentando a Greta Nossa tartaruga marinha Uau Uau Ela está alimentando a Greta É um belo nome Esta é a Greta Você está vendo? Ei Greta Ei Uau O que a Greta gosta de comer? A Greta adora o passe Mas ela também come pepinos Pimentões E às vezes até cenouras Uau Alface Pimentão Pepinos E cenoura Parece que a Greta é bastante saudável Haha Posso tentar alimentar a Greta? É claro Ok Certo Como eu faço? Dou só um pedacinho? Sim Pode ser aos poucos A folha inteira É só colocar na frente dela Ok Aí está a Greta Uau Ei O que você está fazendo? Está atrás de você? Posso jogar outro pedaço? Pode? Agora sim Às vezes ela não vê o pedaço de folha Ok Certo Uhul A Greta está com fome Aqui está a Greta Yum Mais um pedaço Uau A Greta é bem grande Você sabe quanto a Greta pesa? Ah Ela tem um pouco mais de 45 quilos Uau Uau 45 quilos? Uau Aqui está Ok Vamos dar a folha inteira Vamos ver a Greta comendo a folha inteira Lá vai Está bem aí É Uau Ei Oiê Uau Foi uma grande folha de alface Olá Ei Ei Oiê Venha Como eu encostei em alguns animais Acho que vou usar o banheiro Para lavar as mãos Vamos lá Ok Este é o banheiro Uau Veja Uau Olha Este banheiro está debaixo da água E na verdade Ele ganhou o prêmio de melhor banheiro da América Uau A gente lava as mãos aqui E podemos ver os tubarões E outros peixes Uau Isso é incrível Uau Muito legal Certo Já lavei as mãos Agora eu vou secá-las E você Chegue mais perto Ok Vamos usar a escada rolante Para chegar ao oceano profundo Haha Venha Uau Veja Nós estamos bem fundo Dá uma olhada É muito legal Eu apresento a você A exibição do fundo do mar O que você está fazendo aí? Vem aqui embaixo Oh Oh Hey Veja Olá Hey Isso É um leão marinho Oh Tem outro vindo aqui Oh É tão grande Que legal Olha 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 Olá Haha Uau E também há uma foca por aqui Vamos tentar achá-la Oh Vamos ver Oh Está ali Oi Está vendo bem ali Isso É uma foca Oi Então Temos três leões marinhos aqui E uma foca E a melhor maneira de saber a diferença É Eu vou mostrar a você Se for um leão marinho Ele vai usar as nadadeiras da frente Para andar assim Ha ha Ui Ha ha Mas Focas não fazem isso As focas Oh Olá Oh Ele está curioso Hã Ha ha Muito curioso Uau Este é o leão marinho Ele anda com as nadadeiras Olá 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 Eles são animais muito inteligentes Viu como ele está me seguindo? Eu vou para o outro lado Uau Ha ha Ok E as focas? Elas não andam assim Este é o leão marinho Leão marinho E a foca? Ela não tem muita força Nas nadadeiras E são mais curtas Então ela faz assim Ha 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 Elas vão subindo e descendo Ha 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 Que bobinho Uau São animais incríveis Dê mais uma olhadinha Uau Pinguins Sim Nós estamos nos bastidores do aquário E vamos ver alguns pinguins Venha Ok Vamos andar bem devagar E sem fazer barulho Oh Ei Oi Como você se chama? Me chamo Hutch Oh Esta é a Hutch? Ok E o que você faz aqui? Eu trabalho com pinguins e répteis Uh Pinguins e répteis Você está vendo os pinguins ali? Uau Oi é Só tem aqueles dois pinguins aqui? Ah não Temos mais amiguinhos chegando Quer pegar um brinquedo? Vamos brincar um pouco com eles Claro Ok Vamos pegar um brinquedo E esperar os pinguins Olha eles ali Olha que legal Eles gostam bastante desses brinquedos Que se movem assim Desse jeito Aqui temos a Violet Que veio aqui dizer oi pra gente Parece que ela está gostando da sombra Aham Isso acontece muito Os pinguins gostam muito de brinquedos coloridos Eles conseguem enxergar as cores muito bem Eles tem os olhos bem parecidos com os nossos Ok Embora sejam aves Elas agem muito parecidos com gatinhos É Eles parecem um pouco Eles gostam de brincar com muitos tipos diferentes de brinquedos E assim como os gatinhos Eles mostram quando querem contato físico Ok Ahm Interessante Isso é bem legal Ei Veja mais de perto Oh Tchauzinho Os pinguins são tão bonitinhos E de onde eles são? Esses pinguins são da África do Sul E nós temos 32 deles aqui no aquário Uau 32 pinguins aqui Eles são da África do Sul? Sim Espere Não são da Antártica? Não da Antártica Essa é uma das muitas espécies de pinguins Que preferem climas mais quentes Ok Isso é bem legal Interessante Clima quente e pinguins Acho que estamos sempre aprendendo coisas novas Ei Vamos nos sentar bem aqui E Hutch vai trazer um pinguim para brincar Oh Eu estou tão animado Eu vou encostar em um pinguim Pronto Oh Olá Ok Bom Eu vou tocar nele Com apenas dois dedos Bem de leve em suas costas Isso amiguinhos Ei você está pronto? Aham Uau Oi Tudo bom? Ele é tão macio Você sabia que pinguins tem setenta penas em pequenas partes do corpo? Sim Eles são pequenos Mas tem muitas penas Posso encostar de novo Hutch? Sim pode sim Ok Isso foi bom? Você gostou? Oh Tudo bem? Está se exibindo para você O que significa quando ele balança a cabeça? Isso significa que ela está muito feliz E você pode ser o novo namorado dela Uau Espero que ela não queira um beijo Uau Olá Este é um pinguim azul Ele é bem pequeno Uau Este quadro tem pinguins de diferentes tamanhos Uau Como o pinguim que nós vimos hoje O pinguim africano Uau E eles ficam cada vez maiores Uau Uau Eles podem ser bem grandes Uau Olha o tamanho deste pinguim Uau Quatro pés de altura? Um metro e trinta de altura? Nossa Olha como ele é grande Ha Uau Esse aí é um pinguimzão Uau Veja um tucano Ha ha Está vendo o bicão? Ha ha Ele tem a forma de uma banana Uma banana colorida Ha ha Tem outro pássaro ali Venha Uau Olá Ha ha Um papagaio colorido Ha ha Ei Como vai você? Ha ha Uau Ele é amarelo Azul E sua cabeça É verde Ha ha Ei Ei Tem outro animal logo ali Que eu quero mostrar a você Venha Uau Veja Olha este animal Ele se move bem devagar Ha ha Você sabe que animal é aquele? Sim É um bicho preguiça Vamos imitar um bicho preguiça Olá Olá Como vai você? Olá Como vai você? Olá Que divertido Ei você Olá Veja Essas são as lontras E elas são tão bonitinhas Veja como elas se movem na água Uau Aposto que elas conseguem prender a respiração por bastante tempo Uau Elas são tão rápidas Uau Elas até parecem com gatos na água Mas elas não são gatinhos Uau Oi Ha ha Olá Ha 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 Mais uma Uau Ha ha Legal Foi muito divertido conhecer todos aqueles animais aqui no Odissea em Scottsdale, Arizona Com você Bem Chegamos ao final deste vídeo Mas se você quiser ver mais vídeos meus Você só precisa procurar pelo meu nome Você quer soletrar meu nome comigo? Pronto? B-L-I-P-P-I Clip, é isso aí Certo? Até mais! Hey! Hoje eu estou em uma linda fazenda com meus grandes amigos, a família Axie E aí, pessoal? E vai ser muito divertido porque vamos ver cavalos, bois e muitas coisas divertidas aqui na fazenda Hey, Blippi! Por que você não pega uma cela para o cavalo? Uau Isso vai ser muito legal Uau Olha onde estamos Estamos dentro de um grande celeiro A família Axie vai trazer o cavalo Mas enquanto isso, vamos conhecer o lugar Veja Aqui É a casinha do cão de guarda Uau Uau Que bobinho! Uh, e tem outra aqui! Ah! Venha! Tem outra aqui! Olha, vem aqui! Ele deve estar trabalhando porque a porta está aberta! Os cowboys vão trazê-lo depois! Mas olha! Olá! Ninguém em casa! Uau! Saca só isso? Feno! Olha quanto feno! Isso se chama feno! E parece delicioso! Brincadeirinha! Feno é para bois e cavalos! Não pessoas! Uau! Você viu? Olhe mais de perto! Uau! Delícia! Vem aqui! Uau! Venha! Uau! Veja! Isso se chama brete! E aqui é o pega-cabeça! Haha! É aqui que os animais entram! Bem aqui! Para que o veterinário examine e aplique as vacinas! Haha! Música 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 Uau! É como um carrinho de mão! Mas só que é plano! É aqui que colocamos o feno! Leva por aí e... Pupupup! E dá para os animais! Uau! 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 Me deu até tontura! Ok! Tem mais um lugar! Vem aqui! Uau! Aqui é a sala das celas! Veja! Uau! Olha quantas celas! Ok! Para eu andar de cavalo, preciso da sua ajuda! Vamos escolher uma linda cela, ok? Venha! Esta! Esta? Esta? Nah! Sim! Esta aqui parece ser boa! Ok! Mas antes, precisamos de um tapetinho! Estes aqui em cima? Oh! Oh! Venha! Que tal este? Você sabe que cor é esta? Sim! Uma das minhas duas favoritas! Azul! Ok! Vamos pegar este tapetinho! E este aqui em cima! E também... Precisamos de uma rédea! Venha! Ok! Peguei a rédea! Vamos colocá-la na cela! Ok! Lá vamos nós! Sim! Ok! Ei, Bleep! Obrigado por trazer as coisas! Sim! Por que você não me entrega os tapetinhos? Certo! Vamos colocar eles primeiro! Os tapetinhos! E para que servem? Estes tapetes vão embaixo da cela para não machucar os cavalos! E a cela é onde o cowboy senta! Ok! Então a gente coloca em cima dos tapetes e prendemos no cavalo para que a pessoa tenha onde sentar as rédeas ou cabeçadas! Ok! E o peão ou pioa usa as rédeas para controlar o cavalo! Como um volante! Coloca assim... E passa por cima das orelhas... Assim! E você controla as rédeas com o que chamamos de guias! Então este é o volante do cavalo! Ok! Bom, e isso significa que eu estou pronto para cavalgar? Acho que sim, Bleep! Certo, Bleep! É a sua vez! Legal! Ok! Uou! Ok! Bom, lá vou eu! Bom passeio! Obrigado! Lá vou eu! Essa égua é da cor marrom escuro! Ela é muito linda! O nome dessa égua é Fancy! E ela é muito elegante! Isso foi muito legal! E a Fancy não é apenas um lindo animal, mas nós usamos ela e outros cavalos para mover o gado pela fazenda! Foi muito irado andar a cavalo! Agora vamos ver o que mais tem aqui na fazenda! Lá vou eu! Lá vou eu! Lá vou eu! Lá vou eu! Quadriciclos se chamam quadriciclos porque eles têm quatro rodas! Uma, duas, três, quatro! Você está no quadriciclos comigo! Isso não é incrível? Uou! Na fazenda, há muitas máquinas úteis, como este quadriciclo! E... Haha! Isso! Um enorme caminhão! Uuuu! E este pequeno trator! E agora a maior máquina da fazenda! É uma máquina bem grande! Agora que a máquina está parada e é seguro chegar mais perto, meu amigo Cody da Família X! Oi, pessoal! Vai nos mostrar melhor! Você está pronto? Sim! Vamos lá! Ok! Esta máquina é usada para combater incêndios! É como um caminhão de bombeiros e um carro monstro! Combinados! Está vendo as grandes rodas? São parecidas com um carro monstro! Olha como são grandes! Elas são assim para que o veículo não fique preso no campo! Vamos ver aqui na frente! Aqui nós temos o arador e uma proteção! E isso entra fundo no chão e empurra a terra e as plantas! E formam uma divisão para quando o fogo chegar nessa divisão ele para! Agora vamos lá para trás! Aqui nós temos um enorme tanque de água! Bem aqui! Isso está cheio de água e cabe mais de 4 mil litros! E tem uma mangueira aqui! E você pode puxar a mangueira para onde está o fogo e jogar água nele! E também tem um esguicho lá em cima que gira e espirra água! Mas antes disso, vamos dar uma olhada dentro da cabine! Certo! Agora nós estamos dentro do veículo! Eu vou mostrar como é! Aqui fica o volante e é basicamente o que usamos para controlar a máquina! E aqui na frente tem o painel com muitas informações! E está vendo este botão aqui? É a buzina! Ouviu? Agora saca só aqui embaixo! Este é o pedal do freio e este é o acelerador! E aqui do lado tem uma pequena alavanca e usamos ela para controlar o arador que tem lá na frente! Mas agora eu vou mostrar a parte mais legal! Isso é como um joystick que controla o canhão de água! Veja! Eu vou esguichar a água! E aí? Eu vou esguichar a água! E aí? Eu vou esguichar a água! Hey, sou eu, Clippy, e hoje estamos no zoológico de Woodland, em Seattle, Washington. Hey, olha ali! Aqui estão todas as informações. É, tem um mapa do zoológico. Hum, e nós vamos ver muitos animais lindos aqui hoje. Ou, talvez a gente encontre, uh, um urso pardo! Isso seria demais! Ou, ahn, oh, eles tem gorilas aqui também. Oh! E, eles tem muitos outros tipos de animais, como flamingos, uau, 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 olha que animal alto! Essa é uma girafa, e é um animal muito alto! Bom, tá na hora de procurar os animais por aí. Venha! Haha! Uau, olha este lugar! É, é um habitat, parece até o Alasca, ou uma área do Pacífico, ou o Canadá! Haha! Yeah! E eu trouxe comida para esse animal, mas hey, antes tente adivinhar qual animal vive neste habitat. É! É um urso! E é um urso bem grande! Oh! É marrom! É! É um urso pardo! Uau! Isso vai ser demais! Hey! Certo! Eu trouxe a comida e vou espalhar tudo pelo habitat, para que o urso venha comer! Venha! Ok! Primeiro eu trouxe o pó de café, viu? Certo! É café normal! E eu vou jogar um pouco aqui! É! Talvez o urso role em cima dele! Os ursos adoram rolar no café! Haha! Ok! Um pouquinho aqui! É! Prontinho! Haha! Uh! E talvez... Um pouquinho aqui! Bem assim! Pronto! Vamos... Deixar isso aqui, mas... Temos que pegar de volta antes de sairmos! Ok! E olha isso! São... Biscoitos! Hehe! Urso pardo adora comer biscoitos! Então... Vamos... Jogar... Uns... Por aqui, né? Uh! Uh! Um aqui! Certo! Ali! Vamos jogar... Alguns um pouco... Mais longe! Ok! Uh! O que é isso? Tempero de abóbora! Yum! Hahaha! Legal! Vamos espalhar um pouco de tempero por aqui! Pronto! Tem mais alguns biscoitos! E saca só isso! É! Tem um monte... De frutas e legumes aqui! Hehe! Eu adoro frutas e legumes! É! Tem... Salsão... Com manteiga de amendoim... E mel por cima! Yum! Haha! Uh! Tem também cachos de uva... Yum! Uou! Uns pedaços de pera... E tem... Umas cenouras... Uou! E... Algumas maçãs... Uou! E... Até melancia! É! Tô colocando os biscoitos... Nessa... Pequena ilha! Haha! Mais um! Um! Perfeito! As frutas cheiram muito bem! Mais um... Pouco do tempero... Pronto! Agora eu vou descer até ali! E espalhar mais comida! Uau! Esse urso vai comer... Muitas coisas boas hoje! Haha! Ei! Bem... Agora... Vamos pegar aquele pote... E deixar o urso sair... Para que ele venha comer os petiscos! Haha! Uau! Olha ali! É o Kima! Kima é o enorme urso pardo! E ele está adorando a comida que colocamos para ele! Muito bem! Vamos observar! Uau! Olha só! É! Este é o Dave! E Dave é uma girafa! Ele é muito alto! Aqui está Dave! Estou alimentando o Dave com um pouco de alface! Dave adora alface! Olha só! Ei! Como vai? Uau! Saca só! Dave está usando a língua como uma mão que pega comida e leva até a sua boca! Uau! Dave é bem legal! Haha! Aqui está Dave! Pronto! Hehe! Até mais Dave! Temos outros animais para visitar! Haha! Vamos! Uau! Saca só! Ali é onde os gorilas ficam! Uau! É uma fêmea! Ela é tão linda! Uau! Estão jogando comida pra ela! E ela está pegando todos os petiscos! Eu adoro petiscos! E todos os gorilas aqui, o grupo é o que chamamos de bando! Uau! Um grupo que é um bando! Uau! Todos os gorilas aqui são fêmeas! Exceto dois! Você viu aquele grandão? Aquele que é cinza nas costas! É, aquele gorila é o chefe deste bando! E é o maior gorila aqui! E todos os gorilas são da espécie gorilas do ocidente! Uau! E tem um segundo gorila macho! E é um bebezinho! Uau! Tão bonitinho! Certo! Vamos olhar enquanto eles comem! Uau! Saca só! Oh, é, esses são os besouros da fruta. É um tipo de inseto. E você viu o que eles estão comendo? Uau! É, pedaços de bananas. Yum! Eu gosto de bananas também. Uau! Olha este lugar. É o laboratório de insetos. É, e aqui que todos os insetos vivem. E comem e dormem. É, eles ficam todos aqui. Uau! E tem várias tarântulas aqui. Uau! E aqui embaixo, um bicho pau. E um inseto da Nova Guiné. Uau! Que bicho legal! Uau! Tem muitos tipos diferentes de insetos por aqui. Uau! Aqui tem outras aranhas. Uh, e essa é venenosa. E não podemos chegar muito perto dela. Mas, rei, talvez se formos a outro lugar, a gente pode ver outros insetos bem mais de perto. Hehe, vamos! Uau! Saca só! Uau! Uau! Isso é uma ninfa da selva. Uau! Qual a cor dela? Hehe! Sim! Ela é da cor verde. E eu sei que é uma fêmea porque... Os machos são marrons. E ela é verde. Hehe! E você viu como ela parece uma folha? É, parece uma folha verde. Mas se fosse macho, seria igual uma folha marrom. Hehe! Uh, uau! Linfas da selva são os insetos mais pesados do mundo. É, ela ainda não parou de crescer e olha como ela é grande. Uau! Parece que ela está falando oi para nós. Haha! Que bonitinha! Uau! É um inseto muito legal! Uau! 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 Saca só! É! Essa aqui é uma aranha! Uau! E ela é uma grande aranha! E essa é conhecida como aranha tarântula chilena. Uau! Oi! E eu tinha muito medo de aranhas. Mas não tenho mais. Essa aqui é muito boazinha. É! Se ela subir no meu braço, ela não vai me picar. Ela é muito boazinha e toda cheia de pelos. Olha só aí! Uau! É! Essa é uma aranha fêmea. Uau! E tem cerca de 17 anos de idade. Uau! Que bichinho bonitinho! Bem, não tão minho. Hahaha! É enorme! Uau! Olha isso! Estes são os besouros de flores. Uau! E eles são tão lindos! É! As duas cores que eu vejo nele são verde e amarelo. Uau! E os chifres? Os machos são como chifres. Eles são da cor vermelha. Meio laranja. Uau! Eles estão andando por esse tronco. Eles amam comer frutas. Nham! Eu também gosto! Uau! Saca só! Eu peguei uns moluscos nesse pedaço de acrílico. É! Estes são caramujos partula. Uau! Uau! Eles são bonitinhos. Você viu como eles têm essa concha dura? É! Para protegê-los. Uau! Eles são encontrados no Tai Chi? Uau! Eu amo o Tai Chi! É tão lindo e ensolarado lá! Ah, aliás, eles não moram mais na natureza, apenas em zoológicos, em cativeiro. E estamos tentando fazer com que eles voltem a viver nos seus habitats. Mas por enquanto podemos observá-los aqui e ver como eles comem. Olá! Uau! 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 E aí! Flippy! Muito bem! Bom, eu vou ver se encontro outros animais. Até mais! Uau! 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 Sou eu, Blippy! Tati, isso é demais! Uau! Uau! Olha isso! Uau! Isso é petisco para animais! Yum! Ok! Vamos colocar de volta aqui. Uau! E isso é alimento dos animais. É isso que eles comem diariamente. E é, olha só! Vamos colocar aqui. É! A gente joga essa farinha bem aqui. Mexe um pouquinho. E é isso! Que os animais costumam comer todo dia. Ok! Vamos deixar isso aqui de novo. Mas, rei! Você viu o que tem aqui no chão? Uau! Parece uma pena! Deve ser de algum animal que está neste habitat. Hum! É, pena! Aves têm penas. Está vendo? Ela é cor de rosa! Uau! Você sabe qual animal, ave, é de cor rosa? É! Flamingos! Ok! Vamos deixar a pena bem aqui. E então, pegar os petiscos. E vamos ver se encontramos os flamingos! Uau! Ei! É o John! Ei! Oh, Blippi! Como vai? Tudo bem! Bem-vindo à área dos flamingos. Obrigado! O que está fazendo? Eu estou limpando aqui. E ali estão os flamingos. Uau! Você viu os flamingos? Uau! Será que nós podemos chegar mais perto? Claro! Vai lá! Legal! Uau! Ei! Vamos chegar mais perto dos flamingos. Uau! Olá, flamingos! Ei! Uau! Esses flamingos são muito lindos! Uau! Você sabia que quando os flamingos nascem, eles são mais brancos? É! Cinza? É, cinza com o branco. E depois, quando eles crescem, eles mudam para a cor de rosa. E isso porque a comida deles tem muita cor rosa. Uau! Isso é bem legal! Você viu como as pernas são grandes? Uau! São bem compridas! Em um flamingo adulto, as pernas são maiores do que o resto do corpo. Uau! Isso é bem estranho! Ei! E você viu como as pernas dobram para trás? É! Em humanos, elas dobram para frente. Mas em flamingos, elas dobram para trás. É tipo assim... Uau! Que joelhos flexíveis! Mas ei! Outra coisa muito legal! Está vendo aquelas áreas bem no meio de cada perna? É! Que parecem joelhos! Aquilo é, na verdade, o tornozelo deles! Uau! Que demais! Mas eu acho que podemos jogar os petiscos na água e ver se os flamingos vêm! Ok? Certo! Lá vai! É, o show dos animais embaixadores! Uau! Outro animalzinho lindo! Esse lugar é demais! E qual o seu nome? Ah, é Suzy! Ah, muito prazer! E quem é esse? Esse é o Harry! E ele é um gambá listrado! Uau! Gambá listrado! É! Ele é preto e branco! Por que são assim? As listras servem para avisar os predadores que ele é um gambá. E se eles já sentiram spray de gambá, com certeza não vão querer sentir de novo. Ah, sim! Espera, você disse spray! É aquele cheiro que todos dizem que os gambás têm? Isso mesmo, sim! É um cheiro bem forte! E é impossível de confundir se você já sentiu! E com certeza não vai querer sentir de novo! Ah, sim! E pra que serve esse cheiro? É uma forma de proteção! Se ele se sentir ameaçado, a primeira coisa que o Harry vai fazer é se apoiar nas patinhas e se inclinar para frente. E dizer, ei, não mexe comigo, eu vou soltar um pum em você! E se um gambá fizer isso, ele pode soltar um spray. Oh, parece que o Harry tem força nas patinhas da frente! Haha, que legal! O que está comendo? Hoje, ele está comendo insetos. Ele come bichinhos e legumes, frutas... Ele come carne também! Uau, que carinha legal! Eu adorei isso! Haha! Uau, olha ali! Haha, um outro animalzinho lindo! Uau! Este é o Eduardo! Oi, Eduardo! Uau! Eduardo é um tipo de tatu bola! Uau! E parece que ele está comendo insetos! Deve estar gostoso! Para ele! Haha! Eu até consegui permissão para entrar! Mas, eu acho que provavelmente ele vai querer brincar com meu tênis por causa do cheiro! Então, eu vou entrar para ver o que ele faz! Olá! Ei! Como vai? Uau! Você viu? Uau! Ele tem uma concha bem dura! É! Esse tipo de tatu consegue se fechar em uma bola! Mas, ele não vai fazer isso agora, porque é um mecanismo de defesa! É! Ele está bem confortável agora! Haha! Ei! Você viu como ele está curioso? Uau! Que bonitinho! E as unhas dele são bem grandes! E ele tem uns pelinhos brancos debaixo do corpo! Hahaha! Uau! Olha que bonitinho! Uau! Saca só! Olha! É um falcão! Mas, peraí! Quem é você? Meu nome é Lindsay! E eu cuido dos animais embaixadores! Uau! E qual é o nome do falcão? Esse é o Cisco! E ele tem 32 anos de idade! Uau! Cisco! Ele é tão lindo! Uau! E olha as asas! Ele tem asas grandes ou pequenas! Ele tem asas bem grandes, que são boas para aplanar, mas não tão boas para mergulhar! Uau! Uau! Eles vivem sozinhos ou em bandos? Esse tipo de falcão é especial porque ele vive em grupos com outros falcões! Muitas aves de rapina vivem sozinhas! Uau! Uau! Eu gostei dos olhos dele! Eles enxergam bem! Os falcões e outras aves de rapina têm olhos muito bons! Mas que legal! Eu gostei do bico! Olha lá ele! Parece afiado! Posso chegar mais perto dele? Pode! Uau! Olha só o Cisco! Uau! 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 Que imponente! Uau! Ei, Cisco! Hahaha! Uau! Uau! Um outro animalzinho lindo! Uau! Esta é uma coruja buraqueira! Uau! Qual o nome dele? Esse é o Papu! Uau! Muito prazer, Papu! Eu sou o Blippi! Você viu os olhos dele? São grandes e amarelos! Uau! As corujas também enxergam bem? Elas têm uma ótima visão! Uau! O Papu é bem pequeno! Ele é um bebê? Não! Ele já é um adulto! Uau! E ele é como outras corujas que saem à noite para achar comida? Bom, tem corujas noturnas que ficam acordadas à noite, mas Papu é diurno! Ele gosta mais do dia! Uau! Que legal! O Papu é tão lindinho! Uau! Eu queria encostar nele para sentir, mas não vou não! Eu posso chegar mais perto? Claro! Eu posso chegar mais do dia para sentir, mas eu posso chegar mais do dia para achar comida? Esta é a Ana Ri! É! Ela é tão linda! Uau! Você viu a linguinha dela para fora? É! Ela coloca a língua para fora de vez em quando para cheirar! Não é estranho? Nós usamos o nariz para cheirar? Mas ela usa a língua para cheirar! E ela é um tipo de cobra chamada de boia! Uau! Olha só como ela se enrola nos galhos da árvore! Uau! Olá! Uau! Parece que ela está curtindo o dia! Uau! Ela é enorme! Ela tem mais ou menos 7 pés de tamanho! É! Mais ou menos 2.3 metros! Uau! É! Mas ela fica ainda maior! Ela fica bem grande assim! Uau! Yeah! Ela pode chegar até 12 pés! É mais ou menos 4 metros! Uau! Ela é tão... Legal! Uau! Saca só! Essa é a Blue e é um lagarto de língua azul! Ele até parece uma cobra, não parece? Uma cobra com pernas! Mas não é! É um tipo de lagarto! Uau! Ela é muito estilosa! Uau! Viu a língua dela? É! É da cor azul! Faz sentido! Acho que os predadores pensam que a língua é venenosa! É! Uau! E você viu as orelhas? Uau! Aposto que ela ouve muito bem! Hahaha! Uau! Ei! Como vai você? Tá curtindo o dia? Hahaha! Uau! Uau! Olha! Essa é a Touch e esse é o Carlo! Uau! Que lindinhos! Ei! São duas tartarugas egípcias! É! Eu achei que as tartarugas eram bem grandes! Mas estas vão ficar deste tamanho! Uau! Aonde vocês vão? Elas devem estar com fome! Hahaha! Elas costumam viver no deserto! É! Uau! E faz sentido! Porque são tartarugas egípcias! Uau! Olha! Uma seguindo a outra! Uau! Que legal! Hahaha! Uau! Oi, pinguim! Hey! Você viu aquilo? Era um pinguim nadando! Uau! Não foi divertido visitar o zoológico de Woodland, em Seattle, Washington, hoje? Yeah! Eu me diverti muito conhecendo todos esses animais! E hey! Qual o seu animal favorito? Uau! Que animal legal! Bom, chegamos ao final deste vídeo! Mas se quiser assistir a outros vídeos meus, é só você procurar pelo meu nome! Quer soletrar meu nome comigo? B-L-I-P-P-I Plippi! Muito bem! Bom, até a próxima! Tchau, tchau! Estamos aqui, no zoológico e aquário Point Defiance, em Tacoma, Washington! E hoje, nós vamos conhecer alguns animais incríveis! Vamos lá! Eu já estou com o meu ingresso! Certo? Ok, venha! Isso vai ser muito legal! Ok! Lá vamos nós! Ei, esta é a Cindy! E o que você tem aí, Cindy? Um peixe do Pacífico! Uh! E agora, nós vamos alimentar alguns pinguins! Sabe por que estamos andando agachados? Precisamos ficar assim, para que os pinguins não se assustem! Qual espécie de pinguim é essa, Cindy? São os pinguins de Magalhães! Uh! Muitas pessoas acham que os pinguins precisam de gelo e neve, mas esses aqui vivem na Argentina e Chile, em um clima muito parecido com o que temos aqui! Uh! Argentina e Chile! E eles gostam muito de nadar, não é mesmo? Isso mesmo! Eles passam todo o inverno no mar! E eles conseguem nadar muito rápido! E precisam ser rápidos! Para conseguir caçar os peixes! E então se alimentarem lá no oceano! Uh! Como este! Uau! Olha o que tem ali! É um urso polar! E os ursos polares são brancos! E aquele urso polar? Sim! O nome dele é Boris! E ele tem 31 anos de idade! Boris foi resgatado de um circo, um circo itinerante no México! E é muito importante que tenha gelo, para que os ursos possam caçar e se alimentar de focas no Ártico! Por isso, precisamos cuidar bem do nosso planeta, para que os ursos polares possam viver no gelo! Uau! O Boris é muito lindo! Uau! Uau! Você está vendo aquilo? Sim! É um tigre! Miau! Esse é um felino muito grande! Na verdade, aquele é um tigre de Sumatra! E restam apenas uns 300 deles em todo o planeta! Então, aqui no Zoológico e Aquário Point Defiance, este tigre é uma grande atração! Essa é Sara! Oi! E Sara, o que você tem aí? Esse é o Gonzo! E ele é um pequeno tamanduá! E aqui no nosso Zoológico, estamos treinando ele para fazer parte do Show de Animais Selvagens, que vai estrear neste verão! Ei, Gonzo! E você... E o que nós... Sim, o que nós vamos fazer agora? Você vai me ajudar a treinar o Gonzo para comer iogurte deste pequeno tubo! Ok, então... E isso é algo que ele adora fazer! Segure o tubo perto do focinho dele! E ele vai lamber todo o iogurte de baunilha usando sua língua super longa! Uau! Olha que legal! Olha a língua do Gonzo! Ela é enorme! É claro que na natureza o Gonzo não estaria comendo iogurte! Ele costuma comer formigas e tem garras grandes e fortes, que conseguem abrir formigueiros e copinzeiros! E aí ele usa sua língua enorme para puxar os insetos de dentro! Uau! Yum! Eu acho que ele está gostando! Sim! O Gonzo manteve contato com pessoas durante toda a sua vida! E desde que ele chegou aqui, começamos a treinar ele para fazer parte do show! E é por isso que ele está tão confortável aqui com a gente! Sim! Ele é mesmo um lindo tamanduazinho! Oi, tudo bem? Eu estou bem! O que você está fazendo? Eu estou preparando comida para os suricatos! Oh, suricato? Eu adoro suricatos! E o que mais você precisa fazer? Sabe de uma coisa? Eu preciso cuidar do entretenimento! Quer me ajudar? Sim! Que ótimo! Vem comigo que eu te mostro! Ok! E o que é entretenimento? Entretenimento é dar escolhas aos animais! Coisas para fazer, brinquedos para brincar, como se fosse um jardim da infância! Isso parece divertido! Eu adoro brincar! Então vamos pegar alguns brinquedos! Pegue essas bolinhas e coloque naquela piscina azul bem ali! Ok! Certo! Bolinhas brancas na piscina azul, entendi! Uou! Soca só este lugar! Este é o pátio onde os suricatos brincam! Uou! Ok! Enfim! Ao trabalho! Bolinhas brancas e piscina azul! Certo! Ok! Vamos abrir isso assim! E aqui! Vai ser muito legal ver os suricatos brincando com essas bolinhas brancas na piscina! Ok! Agora estas aqui! Uau! Ok! Prontinho! Vamos ver o que mais precisamos fazer! Ok! Aqui está! Obrigada! O que mais você tem aí? Eu tenho mais brinquedos legais! Vamos colocar isso aqui ali no pátio também! Onde eu coloco isso? Onde você quiser! Uou! Isso vai ser divertido! Onde vamos colocar isso? Sim! Venha comigo! Ok! Vamos ver! Uau! Vamos ver! Acho que o amarelo pode ficar... Uau! Está vendo isso? Vamos colocar bem aqui! Aham! E então... Uh! Vim até aqui! Vamos colocar o brinquedo cor-de-rosa bem... Vamos deixar bem aqui! Perto do amarelo! E o brinquedo vermelho... Vamos colocar bem ali! Ali! Eu vou dar a volta por aqui! Imitando um suricato, assim! Ok! Vamos perguntar o que mais precisamos fazer! Venha! Ok! Isso é tudo? Não, Blippi! Vamos aumentar a diversão! Vamos colocar um pouco de comida também junto com os brinquedos! Aqui são algumas larvas! Elas são como chocolates para os suricatos! E onde você quer que eu coloque isso? As larvas espalhem em volta das bolinhas! Ok! E se você quiser colocar algumas em outro lugar, fique à vontade! Ok! É como brincar de esconder o tesouro! Porque vamos espalhar um pouco aqui e esconder o resto para que eles encontrem! Ok! Ok! Eu vou espalhar as bolinhas e jogar as larvas aqui em cima delas! Ui! Ui! Isso vai ser muito legal! Ok! 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 Ainda tem algumas aqui dentro! Vamos colocar um pouco aqui! Hum! Os suricatos vão adorar! Ok! O resto a gente coloca aqui mesmo! Prontinho! Acho que estamos prontos! Nós terminamos! Bom trabalho, Blippi! Vamos soltá-los agora! Ok! Este é um dromedário! E o nome dele é Winchester! Hum! Os dromedários vivem na África! E se você já tem 3 anos de idade e 90 centímetros de altura ou mais alto, você pode subir neles aqui no zoológico de Point Defiance! Eles são muito bonzinhos! Uau! Nós estamos no centro de descobertas marítimas! E aqui encontramos criaturas marítimas incríveis e podemos até tocar nelas! Olha! Olha! Nós podemos encostar, mas apenas com um dedo, ok? Uau! Olha este animal aqui! Uau! Dá até medo! Que legal! Uau! E olha! Aqui tem um caracol! Uau! Ei, amiguinho! Ei, mocinha! Olá! Uau! 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 Olha este aqui! Um dedo! Uau! Você viu? Ele grudou no meu dedo! Vamos dar uma olhada... Oh! Olha este grandão aqui! Ok! Pronto! Uau! Ui! Uau! Ele gruda no nosso dedo! É muito legal! Uau! E por último... Uma estrela do mar! Uau! Uau! Elas são bem duras! Que legal! E elas estão realmente vivas! São criaturas marítimas! Elas não se mexem muito! Mas elas se mexem! Bem devagar! Eu adorei ver a área de animais marítimos! Uau! 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 Agora nós chegamos ao carrossel, venha! Ei, Cavalinho! Isso vai ser muito divertido! Viu? É um carrossel! E aqui? Este é o painel de controle que usamos para ligar o carrossel. E eu tenho a chave! Ok, vamos colocar a chave aqui. E... Sim! Uau! Olha só quantos animais! Sim! Um cavalo! Um sapinho lindo! Mais cavalos! Uh, um urso polar! Nós vimos um de verdade hoje! Uma zebra! Você viu a zebra? Uh, um porquinho! Uh, um tigre! Uh, um tamanduá! Ok! Agora acho que está na hora de subirmos no carrossel! Venha! Mas antes precisamos escolher nosso animal favorito! Temos que esperar ele parar! Venha! Ei! Uma zebra? Hum, eu não sei se quero subir na zebra! Vamos ver os outros! Um cavalo! Um urso polar! Ei, Boris! Isso é muito legal! Ok! Este animal? Sim! É um sapo amarelo e preto! E eu? Vou subir nele assim! Colocando o cinto de segurança! E depois... E depois... Preciso soltar um pouco! Prontinho? Certo! Estou pronto para curtir! Vamos lá! Olha! Estamos andando em círculos! E também... Subindo e descendo! Uou! Ei, cavalinho! Uou! Viu? Este sapinho aqui é da cor... Amarelo! Uou! 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 Ei! Sou eu, Baby! E vejam onde eu estou! Uou! Hoje eu estou no parque Triple Play Family Fun em Heidon, Idaho! E esse lugar tem um monte de coisas divertidas! Vamos lá nos divertir? Vem comigo! Uou! Legal! Um dinossauro! Uou! Nossa! Legal! Parece mesmo um dinossauro! Ei! Já ouvi falar de você! Você é o Stanley? Oh! Prazer te conhecer, Stanley! Eu sou o Blippi! E eu... Eu soube que você conhece tudo sobre o Family Fun Park, né? Você me mostra o lugar? Viva! Vamos lá! Mas que lugar legal, Stanley! Aqui é o Raptor Reef? Legal! É! Aqui é onde todos vêm pra nadar! Você gosta do Raptor Reef? Aposto que sim! Você se diverte muito por aqui! Ei! Eu tenho umas perguntas pra você! Uou! Bom, então você é um Velociraptor? Você é muito legal! Você gosta de ficar por aqui? É! Olha! Eu também amo ficar por aqui! É tão legal e... Colorido! Ei! Eu tenho uma ideia! Você topa dançar comigo? É! Lá vamos nós! Isso é tão legal! Belo gingado! Olha! Eu vou continuar explorando! Talvez a gente se vê depois! Mas se não, muito obrigado! Legal! Até mais tarde! Uou! Olha só isso! É! Essa é a piscina de ondas! É! Tem umas coisas mecânicas ali atrás! Que vão pra cima e pra baixo! E pra cima e pra baixo! E que criam ondas! Oh! Legal! Nossa! O que é isso? Oh! Parece uma caixa cheia de coisas! Olha! Tem uma xícara brilhante! Oh! Oh! Um balde? É! Pra fazer castelinhos na areia! Oh! 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 Olá! Hey! Sou eu, Bleep! Oh! Legal! Oh! E olha isso! Oh! Uma bola azul! Uma das minhas duas cores preferidas! Legal! Parece ter um monte de... Outras coisas legais aqui! Haha! Eu não tenho ideia porque elas estão aqui, mas... Haha! São demais! Vamos! Vocês viram aquilo? É! São os dois Velociraptors ali! E parece que eles estão brincando! Vamos lá dar oi! Hahaha! Venham! Nossa! Olha isso! Uau! Até parece o fim de um toboágua! É! Um toboágua amarelo! Que demais! Uau! Olha! Os Velociraptors! Uau! 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 Eles são legais demais! É! Vocês viram essas garras? Uau! São muito afiadas! Uau! Parece que estão brincando! Um diz... Oi! Hahaha! Você quer brincar? E o outro diz... Quero! Uau! E olha só o pé dele aqui! Uau! É! Vocês viram o tamanho dessa garra aqui? É! Vem ver de perto! Uau! Legal! Certo! Ei! Tive uma ideia! Já que estamos numa piscina e tem uma caixa cheia de coisas... É! Se lembra daquelas coisas todas misturadas? É! E se a gente brincasse? Já fundo ou flutua! É! Vai ser muito divertido! Vamos lá! Uhu! 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 Uau! Uhu! Isso vai ser muito legal! Mas antes, vocês viram que eu vim andando? É! Se a gente tá ao lado de uma piscina, nós sempre devemos andar e nunca correr! Legal! Agora é hora de afunda ou flutua! Hehehe! Legal! Bom! Vamos começar com a bola azul! E acho que a gente já sabe o que vai acontecer! É! Ela é muito leve! Beleza! Lá vamos nós! É! Ela flutua! Legal! E essa frigideira rosa? Uhu! Parece que eu tô preparando alguns ovos! Beleza! Até mais, frigideira! Uau! Hehehe! Hehehe! Ela flutua também! Legal! Vamos ver! Uau! Legal! Olha! É um rinoceronte! Uau! Rinocerontes são legais! É! E vejam só isso! Uhu! Ele tem um chifre no nariz! Legal, rinoceronte! Vamos ver se você afunda ou flutua! Ui! Ele flutua também! Beleza! O que mais temos aqui? Ah! Ei! Olha! Uma colher pequena! Hum! Hum! É! A colher é um talher! Aí você consegue comer usando o talher! E não usa as mãos! Afunda ou flutua! Tchau, tchau! Tchau! Olha! Ela afunda! Uhu! Foi o primeiro item que afundou! Legal! Vamos ver aqui! Uau! Tem tanta coisa legal! Uhu! Uau! Olha só isso! Uau! Dava pra usar isso com a frigideira! É! Com a panelinha! É! Porque isso é uma espátula! E daria pra pegar os ovos e colocar num prato! E ela é bem pesada! Aposto que eu sei o que vai acontecer! Uhu! 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 Ela também afundou! Legal! Vamos ver aqui! Uhu! 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 Legal! Olha só isso! Esses aqui são brinquedinhos de banho! Uhu! Uhu! Tem um laranja que parece ser um polvo! Uhu! E parece uma tartaruga marinha! Uau! Os polvos e as tartarugas marinhas vivem no mar! Legal! Até mais tarde, tartaruguinha! Uhu! Uhu! Irmão! Ela flutua! E eu aposto que o Polvo flutuará também! Porque ele é um brinquedo pra banho! Irmão! Hehehe! Ele flutuou também! Legal! Vamos ver o que mais! Uou! Um outro animal! É, vocês sabem o que é isso? É, isso é um guepardo! Nossa, olha como ele tá correndo! É, os guepardos são super ultra rápidos! Uou! Os guepardos podem correr até 110 km por hora! E isso é muito rápido! É a mesma velocidade de um carro na estrada! Certo, vamos ver você, guepardo, indo pra água super rápido! Uou! O guepardo brinquedo flutua! Uou! É! Uns brinquedos de praia! Uou, vocês já foram à praia? É, é tão legal ficar com os pés na areia, ouvindo as ondas! Uou! É, e vendo surfistas! Legal! E esses são brinquedos de praia, porque nós enchemos eles de areia, e então fazemos castelos de areia! Beleza, lá vamos nós! Será que flutuam? Uhul! 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 É, todos os brinquedos flutuam! Ah, legal! E o que mais nós temos aqui? Oh, legal! Olha, bolas de tênis! Parece que temos uma verde, uma azul e uma bola de tênis laranja! Bom, vamos ver se elas flutuam ou não! Yeah! Mas antes? Uhul! Yeah! Uou, uou, uou! Ha, ha, ha! Nossa! Então as bolas de tênis flutuam! Ha, ha, ha! Uou! Hey! Ha, ha, ha! Ha, ha! Uou, legal! Vamos ver! É o Stanley! Ha, ha! É o Stanley! Ha, ha! Olá, Stanley! Hehe! Parece ser um Stanley de brinquedo, legal! O Stanley é um Velociraptor, já sabemos! É! E ele é um dinossauro muito feroz! Mas ele também é bonzinho! Legal, Stanley! Vamos ver se você afunda ou flutua! Uhul! Hehe! O Stanley flutua! Parece que sobraram algumas coisas aqui! Então? Será que eu jogo tudo junto? Hehe! Opa, não posso esquecer disso! E disso! Oh, oh, oh! Legal! Três! Dois! Um! Hehe! Uou! Hahaha! Isso foi muito divertido! Vimos quais itens que afundam e quais que flutuam! Eu amo me divertir com vocês! E... Aprender com vocês! Hehe! Bom, esse é o final desse vídeo! Mas, se quiserem ver mais dos meus vídeos, é só vocês procurarem pelo meu nome! Vamos soletrar meu nome comigo? Hehe! B-L-I-P-T-I! Blippi! Isso aí! Então tá? Até outra hora! Tchau, tchau! Tô brincando! Tchau, tchau.